O depoimento à Polícia Civil de Santa Catarina estava marcado para esta segunda-feira e seria por videoconferência, mas foi adiado pela segunda vez. Por problemas técnicos lá com o delegado, alguma coisa lá, nós não estavam conseguindo gravar essa oitiva. Então ele pediu para reagendar, nós concordamos e foi exatamente isso. Da primeira vez, o depoimento foi remarcado a pedido do advogado, para que ele pudesse se inteirar do inquérito e da perícia. Visto tudo, ele diz que o cliente está tranquilo e disposto a colaborar mais uma vez. Ele já foi ouvido na condição de testemunha. É o dono da empresa de customização de veículos, onde foram feitas adaptações no carro em que quatro jovens estavam quando morreram intoxicados por monóxido de carbono, no dia 1º de janeiro, em Balneário Camboriú. A investigação tenta descobrir se uma peça colocada entre o escapamento e o catalisador da BMW, para aumentar a potência do motor, teria provocado o vazamento de gás. O empresário de Aparecida de Goiânia alega que a peça que a polícia acredita que teria provocado o vazamento, o downpipe, não foi fabricado na oficina dele, mas por uma empresa parceira, que também teria feito a montagem. Isso foi em julho do ano passado. Ele acha pouco provável que a peça só tenha apresentado o problema sete meses depois. O próprio delegado já tem essa informação, inclusive já intimou o terceirizado que fez o serviço para também participar de um oitivo. O advogado diz que a oficina funciona há 12 anos, e que o dono vem enfrentando problemas desde a veiculação da notícia. Os responsáveis pelas mudanças no veículo podem responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Infelizmente hoje, a necessidade de se achar um culpado de acusar alguém é veemente, mas ele está tranquilo, um pouco tenso com toda a situação, ele tem certeza de que não fez nada errado, mas qualquer pessoa ficaria no lugar dele tenso. Então, vamos lá.